Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver suspensa a condenação milionária contra a União, vedada a atuação da Guarda Municipal como força policial e ainda planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioterápicos experimentais que não estão na lista da ANS. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!